Atenção! O próximo fim de semana vai mudar a sua vida! É o lançamento do Vila das Pitangueiras, um condomínio fechado com lazer completo no Vila Natal, um bairro todo planejado para a sua qualidade de vida. A 500 metros da estação de Metro Floriano, mensais a partir de R$ 199,00 e todas as vantagens do programa do governo. Mas é só neste sábado, dia 30, a partir das 8h30, na Avenida General Manuel Rabelo, 1600, Bairro Socorro. Mais informações, ligue! 4.004, 9.000! 4.004, 9.000!